A maioria só procura a paz Eu me crio nessa vida Tenho que aprender a viver pra chegar Aceitar, elevar, pra conseguir Só te ar, põe a mão Pra me ajudar a chegar E sempre assim, quanto mais melhor Quero meu espaço e que ele seja maior Independente do que faço ou que possa Fazer o importante é fazer acontecer A vida intimida com o passar do tempo Não tem jeito, tu tá vencendo ou perdendo Não existe meio termo, não existe pena ou dó Ou você é homem ou simplesmente um perdedor A maioria só procura a paz Eu me crio nessa vida Tenho que aprender a viver pra chegar Aceitar, elevar, pra conseguir Só te ar, põe a mão Pra me ajudar a chegar É porque eu amo e as pessoas nos vê Nos momentos de glória Não sabem dos problemas que tivemos até agora Por isso elas preferem acreditar na ilusão Achando que as coisas caem do céu na nossa mão Agradeço a Deus pro minha família e a minha vida Sem ele estará, isso me significaria Se você é tão conselho, então lá vai A nota é não deixando o rastro Que eles nunca te incomodam Não importa o que eles falam Não importa o que eles pensam Tão sempre triunfando Cortejando bons momentos Consciente e envolvente Do tipo irreverente Mandando mais meus mano Muito som independente Na mente quem vê e acredita na cena Tamo aí de volta pra causar muito problema Pra quem lembra aquele tempo Pra quem nem tinha instrumento Gladiando um lugar de destaque no envolvimento Exemplo de quem luta e alcança a vitória Cedo ou mais tarde Vai chegar a sua hora Acredite em você Acredite no seu tempo Já te ajudará a alcançar todos os planos A sua conquista só depende das suas atitudes Pense nas atitudes que você vem tomando ao longo do tempo Não adianta ficar parado em casa sentado esperando que o universo venha conspirar ao seu favor Saia, cala fora e olhe pro alto Verá o sol estralado radiante Que iluminará o teu caminho A maioria só procura paz Eu me crio nessa vida Tenho que aprender a viver pra chegar Aceitar, elevar Pra conseguir Só te adiar Põe a mão Pra me ajudar a chegar Lies Lies Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.